Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como montar uma moldura ou como montar um monograma Então um exemplo que você baixou um monograma, uma moldura aí na internet E veio com uma letra e você quer colocar outro tipo de letra Você quer mudar as iniciais, você não sabe como fazer isso Vou te ensinar como fazer isso no Wilcon bem rápido e bem simples Então vamos lá Então estou com o Wilcon aberto aqui A gente vai usar aqui esses cinco passos Primeiro a gente vai excluir as letras Depois a gente vai agrupar a matriz Depois criar novas letras, configurar as letras, salvar e converter Bem rápido e bem simples, vamos lá Bom, então a primeira coisa a ser feita aqui é abrir a nossa matriz Então vou clicar aqui em arquivo Vou clicar aqui em abrir Vou vir aqui na área de trabalho, onde está a minha matriz Vou mudar aqui pra PES Porque a minha matriz está em PES E vou abrir essa moldura aqui em PES Clico em abrir Dou um OK Então abriu a minha matriz aqui Está em PES Como você pode ver aqui na lista cor de objetos Tem um monte de objetos E agora a gente vai excluir essas letras aqui AL pra gente pôr outras iniciais Aí talvez você fale assim Mas Léo, como que eu vou excluir? Tem muito objeto, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui É muito simples Você vai clicar em cima da letra Ele vai selecionar, você deleta Léo, não aconteceu quase nada Vai clicando e vai deletando Vai clicando e vai deletando tudo que aparece Então é só você apertar o delete do seu teclado Que ele vai sumindo aqui Mas você tem que excluir tudo Você pode selecionar assim também Puxa e arrasta Que ele seleciona E aí você vai excluindo Só cuidado pra não excluir o resto da moldura As outras partes Então você clica e vai deletando Clica e vai deletando Deleta, deleta, deleta Pronto Léo, já deletei a letra Não tem mais nada aqui Ok, então o primeiro passo aqui Podemos dar um ok que tá certo Agora a gente vai agrupar a matriz Por que Léo? Porque é um exemplo que você clica aqui E puxa, ou você clica e deleta sem querer A gente não quer que isso aconteça Então a gente vai agrupar a matriz Para isso não acontecer Você vai clicar aqui Selecionar toda a matriz Ou você pode dar um CTRL A Vai selecionar toda a matriz E aí você vai apertar no seu teclado As teclas CTRL G E aí você vai observar que ele vai ficar Com esse sinalzinho verde aqui De agrupado Agora se eu clicar em qualquer lugar Eu pego a matriz toda Então eu não corro risco de excluir nada Que eu não queira Então o segundo passo aqui Tá ok também Terceiro passo Vamos criar uma nova letra aqui Novas iniciais Para a nossa moldura Então você vai apertar no seu teclado A letra A Ele vai abrir essa caixinha aqui Você vai pôr a primeira inicial Um exemplo que é a primeira inicial É a letra D Né Você vai clicar aqui ó Produzir texto E clica aqui na tela Pronto Apareceu aqui Você aperta a letra G Para gerar os pontos E aí você pode mudar a fonte Então você clica aqui ó Nessa setinha E ele vai aparecer as várias fontes Que o Wilcom vai te dar Vou pegar essa fonte aqui ó Script 3 Dou um clique nela ó E ela já apareceu E aí você pode clicar aqui na setinha E aí você vai mudando aqui ó Redimensionando o tamanho da letra Eu aconselho que você sempre clique Nessas do canto Se você clicar nessas do lado ó Ela vai perder a proporção da letra ó Então não é legal Então clica nas do cantinho ó Que dá certo ó Beleza Fiz a primeira letra A gente vai arrumar ainda Quero pôr mais uma inicial Léo Então você vai clicar na letra E você vai dar um CTRL D Para duplicar ó E aí você pode puxar a letra pra cá E aí aqui ó Você clica aqui né E escreve Um exemplo que seja o R É outro inicial Você clica em atualizar o texto ó E aí aqui você pode Né Posicionando aonde você quer Pôr as letras Então vou deixar aqui um pouquinho mais perto Vou selecionar as duas letras ó Então eu clico na primeira Seguro o CTRL Clico na segunda ó Venho aqui no cantinho ó E puxo aqui ó E aqui tá pronto aqui O nosso desenho né Então tá do tamanho que eu quero Já pus as letras aqui Aonde eu queria Pronto Então aqui ó O nosso terceiro passo Em criar as novas letras Podemos dar um ok também Quarto passo Configurar as letras Então vamos lá Então você vai clicar na primeira letra Segura o CTRL E clica na segunda letra Pra que que eu vou configurar as letras Léo? Pro seu bordado ficar legal Pro seu bordado ficar bonito Pra não ter falha Não ter defeito na hora de você bordar Selecionou as duas letras A primeira coisa que a gente vai fazer Você vai clicar com o botão direito aqui ó Compensação de encolhimento Você vai vir aqui ó Compensação de repuxo Deixa ativado E aí se você quiser deixar a letra mais gorda Mais grossa Você pode pôr Vou pôr aqui ó 1.0 Pra gente ver ó Olha como ela engrossou bem Se você não quiser não precisa Eu vou engrossar só um pouquinho Então eu vou deixar 0.40 ó Vou deixá-la um pouquinho mais grossa Do que ela tava Ok? Se você quiser afinar É só você deixar com o valor menor Então essa é a primeira coisa Segunda coisa aqui Vamos clicar aqui em enchimentos ó E vamos mudar o valor do espaçamento Se eu colocar aqui 2.0 ó A minha letra fica ralinha Fica mais aberto os pontos Né? Então eu vou deixar aqui com 0.35 Porque eu quero a letra mais fechadinha Mais bonitinha Ok? Esse foi o segundo passo O terceiro passo Você vai clicar aqui ó Ponto de suporte Tem que tá alaranjadinho Clica com o botão direito E você vai deixar aqui ó Zig-zag Zig-zag E aqui embaixo Se tiver marcado ó Ponto corrido Você pode até desmarcar Deixa só um zig-zag Que vai ficar bom Ok? Simples assim Feito isso Aqui O nosso quarto ponto Já tá ok A gente já conseguiu configurar a letra Feito isso Agora a gente só vai Né? Pro quarto passo Que é salvar E converter a nossa matriz Então pra salvar É bem simples Você vai vir aqui Em arquivo Você vai vir aqui Em salvar como E aí você vai salvar Aqui na área de trabalho Onde você quiser Vou colocar Moldura DR E salvar E agora eu vou converter Pra linguagem de outra máquina Então você vem aqui Em arquivo Salvar como E aí aqui ó Moldura DR Você vai mudar o tipo Clica aqui E aí você pode pôr o tipo Que você quiser Vou salvar aqui em Jeff E salvar Ok Pronto Aqui tá ok Também Está salva E convertida A nossa matriz Então seguindo esses cinco passos Você consegue Fazer uma nova moldura Com novas iniciais Pra você Pra suas matrizes Pros seus bordados Bom Espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Porque o objetivo desse canal É esse É realmente aqui Te ajudar Nas horas mais difíceis Quando você não consegue Fazer suas matrizes Seus trabalhos Vem pra esse canal Que tudo que você precisa Tem aqui pra te ajudar Aproveita Já se inscreve No nosso canal E ativa o sininho Assim quando tiver vídeo novo Você vai receber Você vai ser notificado Segue também a gente No nosso Facebook Que é Freehand Bordados E segue a gente No nosso Instagram Que é Freehand Bordados A gente posta muita coisa legal lá Sobre como baixar matrizes Empreendedorismo com bordado Ganhar dinheiro mesmo com bordado Tem muita coisa boa Nas nossas mídias sociais Na descrição desse vídeo Tem um link Tem vários links aí Grupos no Telegram Pra você entrar gratuito Tem muita coisa pra você conhecer Vai clicando aí E vai conhecendo a gente Como eu sempre digo Aqui é o Leonardo Santana Da Freehand Bordados Sempre com você Aprendendo e empreendendo E eu te espero Em um próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau Tchau, tchau